Royce, um agente muito especial. Vilarejo perto de Sarajevo, Bósnia. Música Amém. Amém. Versão Brasileira, Werner TV. Bom dia. Eu espero que não tenham outro programa para hoje. Abate o cabelo. Vocês estão bem? Estão. Tá bom, então vamos embora. Olha, a próxima parte vai ser difícil, então eu quero que fiquem perto de mim. Venham. Venham. Depressa, depressa, tenha um cuidado, tenha um cuidado. Tem um limusine esperando vocês. Depressa, depressa, cuidado. Vai dar tudo certo. Vamos embora. Vocês estão ótimo. Já fizeram então? Estão o. COLOIT FINE 2, 3, 2, 3, 2, 3 parafturm. Obrigado.